Vamos junto agora ficar bem informados, saber o que está acontecendo, como eu digo sempre, no Piauí, no Brasil e no mundo. Vamos beber na fonte de maior credibilidade de toda a região. Estou falando de quem? É claro, que é o portal cidadeverde.com. Já acionamos aqui a nossa querida companheira diária aqui, que está sempre com a gente nessa missão de levar informação de qualidade para os nossos telespectadores e internautas também. Carolzinha, coordenadora do portal. Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Hoje a Jana caprichou no visual da Carol. Está linda, viu, Carol? Obrigada. Mas vamos lá, vamos ficar aí sabendo o que está acontecendo. Já quase chegando o carnaval, a gente sabe que a movimentação é intensa em tudo, em todos os setores. E a Carol traz notícias para a gente. Vamos saber o que está acontecendo, né, Carol? Isso mesmo. Fique à vontade. Vamos lá. Um dos destaques é que a partir de amanhã, a Polícia Militar já começa a reforçar a segurança em todo o Piauí para as festas carnavalescas. O Departamento Geral de Operações da PM informou que serão 2 mil policiais distribuídos nos 224 municípios do Piauí, com a atenção redobrada às cidades de maior aglomeração de pessoas. As tropas saem da sede do Comando Geral amanhã às 8 horas. Aqui em Teresina foi solicitado reforço para 70 blocos que vão desfilar nos bairros da capital. De acordo com o Coronel Jacques Galvão, todo o efetivo foi mobilizado, comprado inclusive folgas dos policiais, para que todas as modalidades da PM estejam nas ruas. Viaturas, policiais a pé, motos, bicicletas e inclusive o helicóptero. Então vamos aguardar, né, essa parte. E para todo mundo aproveitar o carnaval, os servidores públicos municipais de Teresina também ganharam folga. O decreto com o ponto facultativo da Prefeitura foi publicado ontem e dará folgas nos dias 12, 13 e 14, de segunda à quarta-feira da próxima semana. Lembrando que o decreto é necessário porque o carnaval não é um feriado aqui no Piauí e tem que ter decretos nos órgãos públicos. Já o setor privado deve ocorrer acordos entre empresas e sindicatos para ver ou não a folga. O governo do estado também já tinha decretado o ponto facultativo para os servidores estaduais. Mas nos dois casos, os serviços essenciais, como saúde e segurança, por exemplo, não param, continuam funcionando normalmente. Tá certo, é preciso realmente regulamentar tudo direitinho, porque eu acho que inclusive, se eu não me engano, a segunda-feira não é carnaval, a terça sim, né? Então tem que ter esse decreto para quem quiser emendar e fazer o feriadão de carnaval, né? Não ter nenhum prejuízo, né, Carol? Verdade. E feriado mesmo é só quarta-feira de cinzas pela manhã, né? É verdade, de tarde já volta tudo, toda a movimentação normal. Toda essa programação também, que também é religiosa, né? Verdade, Carol. O que mais, Carol? E para encerrar, um dos destaques é o vídeo de uma ação que um influencer fez em Timon ontem, Ruyter. A equipe dele escondeu 5 mil reais em uma praça na nossa vizinha maranhense, né, e causou um alvoroço. Os moradores saíram procurando esse dinheiro e um achou rapidinho. O influencer, que possui quase 16 milhões de seguidores, já tem o costume de fazer essas brincadeiras. Ontem, além de Timon, ele fez em Breu Branco, lá no Pará, e em Florianópolis, Santa Catarina. Uma pessoa da equipe fica no local gravando para pegar o ganhador, né? E em Timon, o dinheiro estava atrás de uma planta numa praça. As gravações são disponibilizadas nas redes sociais do Influência, mas o vídeo de Timon que mostra o seguidor encontrando o dinheiro e colocando dentro das calças, você confere no CidadeBest.com também. Ele é esperto, viu? Que iniciativa bacana para chamar a atenção, né? E ainda dá esse presente para os seguidores. Ah, podiam mais influenciadores fazerem isso, né? Ele podia inspirar mais gente. Agora ele não avisa antes da ação, né? Que é para ser surpresa de fato. Para você realmente estar seguindo ele lá, curtir tudo que ele faz. Ah, e ele faz o negócio dele, o marketing dele muito bem feito e ainda tem sortudo que leva essa bolada para casa. Apesar um dinheirinho assim sem você contar, na véspera de carnaval, maravilha, né, Carol? Muito bom, né? Mais informações lá no CidadeBest.com e até amanhã. Tá bom, Carol. Muito obrigada pela sua participação. A gente te espera amanhã aqui para a gente fechar todo mundo junto em ritmo de carnaval. Combinado? Tudo bem. Um beijo para você. Bom trabalho, tá certo?